A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 38 a 44 Naquele tempo Jesus dizia no seu ensinamento à multidão Tomai cuidado com os doutores da lei Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares dos banquetes Eles devoram as casas das viúvas fingindo fazer longas orações Por isso eles receberão a pior condenação Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas E observava como a multidão depositava suas moedas no cofre Muitos ricos depositavam grandes quantias Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada Jesus chamou os discípulos e disse em verdade vos digo Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas Todos deram do que tinham de sobra Enquanto ela na sua pobreza ofereceu tudo aquilo que possuía para viver Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós somos chamados a participar da vida da igreja Hoje é sábado Hoje é sábado Hoje é tarde ou à noite, amanhã, durante o dia todo é dia de missa Não vamos à missa para nos expor Para mostrar as nossas roupas Ou as nossas qualidades Vamos para acolher a palavra de Deus Vamos alimentar-nos da Eucaristia Levar o melhor de nós mesmos Levar a participação na vida da igreja através do nosso dízimo Ou através das nossas ofertas Esse intercâmbio profundo de dons Porque nosso Senhor oferece Ele dá muito mais do que aquilo que eu ou você possamos oferecer-lhe É assim que nós nos colocamos Diante da presença do Senhor Que venha o nosso encontro com a sua graça Com o carinho do seu amor E nós podemos olhar para essa pobre viúva do Evangelho Porque o que Deus quer Não são as coisas que estão no meu bolso Ou que estão no banco O que Deus quer é o nosso coração É aquilo que eu sou A pobre viúva expressou A doação de sua vida com aquelas duas moedas Quando eu penso em Deus e na igreja Entregando o que sobra Eu não estou entendendo o que Deus faz por nós Porque Ele nos deu tudo em seu Filho amado Já tinha dado tudo criando o mundo Dá tudo no dom do Espírito Santo E com Deus não se brinca Com Deus se vive este relacionamento recíproco De entrega De doação De participação de vida Seja esse o Espírito com o qual Viveremos este final de semana Especialmente a nossa Participação na Eucaristia A viúva Deu tudo aquilo que possuía É o que vamos aprender E praticar neste final de semana Palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto